Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta sexta-feira dia 16 de setembro de 2022 Salacionei 11 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Turquia Superliga Jogo entre Galatasaray contra Cone Aspor O jogo rola às 2 horas da tarde O Galatasaray galera vem de uma derrota 3 vitórias e 1 empate Está em uma sequência de 4 jogos que não perde Jogando muito bem O time do Cone Aspor também está em uma boa sequência Vem ali de 1 empate e 4 vitórias consecutivas Beleza? Na classificação O time do Cone Aspor está na liderança Com 14 pontos Já o time do Galatasaray está ocupa na 5ª Contratou ali Mertens Tem também ali Sérgio Oliveira jogando muito Tem Lucas Torreira, a Chica Tem Seferovic também Que passou um tempo lá no Benfica Está agora no Galatasaray Beleza? E o Galatasaray joga em casa Apoio da torcida Então por conta disso A melhor opção do confronto É vitória do Galatasaray Paga no ponto 70 Outra boa opção Caso estiver com medo de um resultado negativo É jogo de ambas a equipe marca Paga no ponto 83 E um possível placar exato 2x1 para o Galatasaray Beleza? Pulamos agora para a Holanda Segunda divisão Jogo entre Zule contra Den Haag O jogo rola às 3 horas da tarde Bom família Aqui eu não vou nem tomar muito tempo de vocês O time do Den Haag está oscilando bastante Vem de 3 partidas que não sabem o que é vencer Na classificação o time do Zule É o líder isolado com 19 pontos Beleza? Está em uma ótima sequência O time do Zule joga no fino da bola Como vocês observam Então eu não vejo uma melhor opção A não ser a vitória do Zule Paga no ponto 50 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali o ponto 44 E o possível placar exato 3x1 para o time do Zule Beleza? Pulamos agora para a Itália Série B O jogo entre Bressia contra Benevento O jogo rola às 3h30 da tarde Bom galera Neste confronto eu vou me arriscar No time do Bressia Porque é um time que está fazendo um bom campeonato Já vem ali de 3 vitórias consecutivas Jogando muito bem Diferente do Benevento Que vem de 2 derrotas 1 empate E apenas 2 vitórias Na classificação O Bressia vive um melhor momento Está na segunda colocação Se ele vencer Assuma a liderança do campeonato Beleza? Já o time do Benevento É apenas o décimo colocado E o Bressia Joga em casa Apoio da torcida Por conta disso A melhor opção vai ser Vitória do Bressia Beleza? Mas é bom a gente se assegurar No empate anula Que está pagando ali 1.55% E outra boa opção Vai ser jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.70% E um possível placar exato 2x1 Para o time do Bressia Beleza? Pulamos agora para a Polônia Primeira divisão Jogo entre Légia Varsóvia Contra Légia Nica O jogo rola Às 3h30 da tarde Bom, temos um Légia Favorito Vejam só a situação Do Légia Nica 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Já o Légia Vem ali de 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota Na classificação O time do Légia Está ocupando a terceira posição Se ele vencer Ele assuma a liderança Do campeonato Beleza? E ele joga em casa Apoio da torcida E eu não vejo Uma melhor opção A não ser a vitória Do Légia Varsóvia Paga no ponto 61 Outra boa opção Jogo acima De 2 gols Asiático Paga na linha 1 ponto 37 Impossível placar exato 3 a 0 Para o Légia Varsóvia Beleza? Pulamos agora Para a Itália Série A Jogo entre Salernitana Contra Lette O jogo rola Às 3h45 da tarde O time do Salernitana Vem de 4 empates E 1 vitória O time do Lette Vem ali de 5 jogos Que não sabe o que é vencer Com 3 empates 2 derrotas Na classificação O time do Salernitana Está ocupando a 10ª posição Já o time do Lette Está ocupando a 17ª colocação Bom São 2 times galera Que não dá para a gente confiar O time do Salernitana Tem um melhor time? Tem Só que tem empatado muito E o time do Lette Precisa muito da vitória Para se distanciar Do que? Da zona do rebaixamento E o Salernitana Precisa vencer Para encostar ali no G6 Então Eu vejo uma boa opção Nesse confronto Em ambas marcas Está pagando ali 1.80 Beleza? E a opção mais arriscada É quem quiser se arriscar Pega o Handicap Zero A favor do time do Salernitana Beleza? Que é o empate anula Paga no ponto 50 Já que o Salernitana Joga em casa Conta com o apoio da torcida E tem melhores jogadores Tem ali Piatek Candreva Bonasoli Eric Botten Que passou um tempo Lá no Bodo Clint Um ótimo jogador Beleza? E um possível placarizado Para o confronto 2x1 Para o Salernitana Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Aston Villa Contra São Hampton O jogo rola às 4 horas Da tarde O Aston Villa Vem de 3 derrotas 1 empate 1 vitória O São Hampton Vem de 3 vitórias 2 derrotas Na classificação O São Hampton Está ocupando A 12ª colocação Já o time do Aston Villa Está ocupando A 17ª colocação Neste confronto Eu acredito muito É na vitória do Aston Villa Galera O time está muito pressionado Beleza? Precisa muito vencer Para se distanciar Da zona do rebaixamento Beleza? E ele vem de um bom empate Contra o Manchester City Em casa Eu não acredito Que o Aston Villa Chegue a perder em casa Para esse time do São Hampton Que com todo respeito É um time Tecnicamente Mais fraco E o Aston Villa Jogando em casa Ele não tem Jogado mal O time fez 5 jogos Em casa São o que? 2 empates 2 vitórias E apenas uma derrota Beleza? E o Aston Villa Tem ali Dani Ings Jogando bem Tem também Douglas Luiz Felipe Coutinho Ameliano Buendia Que é um ótimo jogador Então a boa do confronto Vai ser o que? Handicap zero A favor do Aston Villa Que é o empate Anula Tá pagando ali Nesse exato momento 1.50 E a opção mais arriscada Ambas a equipe marca Paga no ponto 66 e um possível Placar exato 2 a 1 Pro Aston Villa Beleza? Pulamos agora para Nottingham Forest Contra Fula O jogo rola Às 4 horas Da tarde O Nottingham Vem ali de 1 empate 1 vitória E 3 derrotas Seguida O Fula Vem ali de 3 derrotas E 2 vitórias Na classificação O time do Fula Tá ocupando A décima colocação Já o time do Nottingham Forest Tá ocupando A vigésima Nona Coloca A vigésima não galera Perdão A décima nona colocação Ou seja É o vice lanterna Beleza? E ele tá muito pressionado Precisa muito dessa vitória O Nottingham Para sair da zona Do rebaixamento Beleza? E eu não acredito Que o Nottingham Forest Pressionado desse jeito Que ele tá Ele perde em casa Pro time do Fula Beleza? Eu assisti vários jogos Do Nottingham Forest Em casa E ele só perdeu Porque tinha de perder mesmo O time joga bem Em casa Beleza? Então a boa do confronto Vai ser o que? Dupla chance A favor do Nottingham Forest Pagando ali 1.44 E se caso não tiver confiante Na vitória Do Nottingham Forest Você pega jogo De ambas marcas Pagando ponto 66 Beleza? E o possível placar exato 2x1 Pro Nottingham Forest Pulamos agora Jogando em casa O time fez 5 jogos Venceu 3 Empatou 1 E perdeu apenas 1 Então a boa do confronto Palma Flor Pra ver se joga no casa Pagando ponto 53 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ponto 95 E o possível placar exato 2x1 Pro time do Palma Flor Beleza? Pulamos agora para Espanha La Liga 2 Jogo entre Levante Contra Cartagena O jogo rola às 4 horas Da tarde Bom Temos um Levante Favorito Um time que está Num bom início De campeonato Vem ali de 3 empates 2 vitórias Pega um Cartagena Que não tem jogado tão mal Porém é bem fraco Tecnicamente E na classificação O time do Levante Vive um melhor momento Está na quinta colocação Se ele vencer Assuma a liderança Do campeonato Beleza? E o Levante Jogando em casa Tem sido um bom mandante O time fez 5 jogos em casa Conseguiu o que? 4 vitórias E 1 empate Um disciplinão muito bom Jogando em casa E é um time Que tem melhores jogadores No time do Levante Tem ali quem? Jorge De Frutos Que é um bom jogador Tem também ali Roberto Soldado Pepe Lu Tem também Vicente e Borra Né? Então a boa do confronto É vitória do Levante Pagando ponto 65 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 83 E um possível placar exato 3x1 Para o Levante Beleza? Pulamos agora para O Brasileirão Série B Jogo entre Vasco Contra Náutico O jogo rola às 7 horas Da noite Bom galera Aqui eu não vou nem Enrolar muito Né? O momento do Vasco Não é dos melhores O time vem de 4 derrotas E apenas uma vitória O Náutico Deu ali uma respirada Vem de 2 vitórias seguidas Mas foi em casa Nessas 2 vitórias seguidas Aí do Náutico Foi em casa Na classificação O Vasco Precisa muito dessa vitória Para permanecer ali No G4 Né? Porque tem ali O Londrina e o Sport Na cola dele O Náutico Precisa muito vencer Para tentar ali Amenizar um pouco A situação dele Na zona do rebaixamento Né? O time está na última colocação Com 27 pontos Beleza? Eu não acho que o Vasco Perca em casa Para o Náutico De jeito nenhum Até porque o Náutico Fora de casa O desempenho dele É muito ruim O time jogou 5 jogos fora Perdeu ali Todos os 5 E o Vasco Jogando lá no São Januário Não é um time ruim não Viu galera O time fez 5 jogos em casa Conseguiu o que? 2 empates E 3 vitórias Beleza? Então é muito difícil O Vasco perder em casa Esse confronto Até porque Tem o melhor time Tem ali Alex Teixeira Nenê Raniel Andrei Santos Yuri Gabriel Peck Né? Então a boa do confronto Sem sombra de dúvidas É a vitória do Vasco Pagando ali Nesse exato momento 1.57 E outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1.67 E um possível placar exato 2 a 0 Pro time do Vasco Beleza? Pra finalizar agora Lá na Bolívia Divisão profissional O jogo aí Que vai rolar um pouco Mais tarde Confronto Entre Testronguetes Contra Nacional Potosi O jogo rola 8 horas Da noite Bom galera Aqui a gente Não tem muito Que conversar não Né? O time do Testronguetes Pra quem não sabe É o melhor time Lá da Bolívia Beleza? Ele vem jogando muito bem Vem de 3 vitórias Um empate E 1 derrota O Nacional Potosi Não tem jogado tão mal Só que Ele vai jogar fora de casa Né? Ele fora de casa O desempenho dele é péssimo Jogou 5 jogos fora Perdeu 3 E venceu 2 Na classificação O momento do Testronguetes É bem melhor Né? O time é o líder Com 41 pontos Joga em casa Apoio da torcida Então por conta disso A melhor opção É vitória Do Testronguetes Pagando ali 1.44 Opção mais arriscada É jogo acima De 12 gols e meio Pagando 1.44 Também Beleza? E um possível placar exato 3 a 1 Pro Testronguetes Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Alemanha Bundesliga O time do Hertha Dendê Como vocês observam Está oscilando bastante Só que o time do Denzer Também está oscilando muito E como esses dois times Estão sem confiança E o time do Dendê É a zebra do confronto Ele pode muito bem surpreender Pagando 4.50 Beleza? Próxima zebra Lá pela Dinamarca Segunda divisão O time do Naistived Para surpreender o Helsingor Pagando 4.50 Beleza? O time do Helsingor Está em uma ótima sequência Vem de 5 vitórias seguidas Só que o time do Naistived Também está jogando bem Vem de 3 vitórias e 2 empates E por que não Ele não conseguiu surpreender fora Pagando 4.50 Beleza? Próxima zebra Lá pela Holanda Eredivis O time do Nismegen Para surpreender o Treste Pagando 4.75 Beleza? O time do Nismegen Não tem jogado tão mal O time vem de 5 jogos Que não perde E ele tem condições De surpreender fora Pagando 4.75 Beleza? O time da Zebra Lá pela Holanda Segunda divisão O time do Almery City Para surpreender o Grafchap Pagando 4.33 Beleza? São dois times Que não tem dado pra confiar Estão assulando bastante E são dois times Praticamente do mesmo nível E por que não O time do Almery City Não conseguiu surpreender fora Pagando 4.33 Beleza? Uma ótima zebra E um aviso muito importante Viu família? Não vão investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Levante Pra vencer casa Pagando 0.65 E o time do Leg Varsóvia Pra vencer casa Pagando 0.60 E o time do Galatasaray Pra vencer casa Pagando 0.70 Beleza? Uma ótima dupla Pra você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!